Bom, olá pessoal, bem-vindos, eu sou o Dan Robson, se não mais nada, já deixa aquele likezinho no vídeo, hoje tem aqui o convidado, Romero, fala Romero E aí Dan, beleza? Gente, eu fiz um vídeo ensinando como farmar as efêmeras, quem tiver dúvida vai ter aqui embaixo no finalzinho o link card pra assistir E hoje eu vou ensinar como vender, o Romero já vendeu algumas efêmeras também né Romero, já consegui umas platinhas né? Já, já vendi, já comprei, antes valia mais né, agora tá caindo o preço É mais, você fez umas mil platinas, até mais né? Provavelmente Eu me lembro, a última que eu vendi foi uma de toxina, foi 350 Bom, a gente tem 7 efêmeras novas, que são as que vieram quase imã de pavos, e tem umas efêmeras antigas com relação aos cuvas Então quer dizer, o que você vai fazer? Aqui no Codex, aqui no Universo, a gente vai ter o que aqui no Universo? Então a gente vai ter, tá vendo ó, tem agora a Lit Cuva e as imãs de pavos, certo? Se eu clicar aqui em imã de pavos aqui ó, deixa eu pegar aqui, se eu pegar os negociados, tá vendo? Esse aqui eu vendi, tá? Essa foi uma efêmera que eu vendi ó, certo? Então eu não tenho mais exposição Lembra gente, sempre de converter, quando você pegar uma efêmera, um personagem, converte, tá? Não elimina ele não Converter não você pode vender, se você eliminar você não consegue vender pra ninguém, tá? Então eu vou mostrar aqui o passo de vender Eu não tenho aqui pra vender das imãs de pavos, mas eu tenho o de Lit Cuva, tá? Se eu clicar aqui em convertido ó, eu tenho dois ó, tá? E eu vou mostrar como anunciar, tá? E eu vou fazer a simulação, tá vendo? Essa aqui ó, tá vendo que o meu cobalista tá brilhando aqui? É uma efêmera elétrica tá gente, ó Se eu pegar aqui um outro aqui ó, não tem nada, tá vendo? Beleza? Então por coincidência eu tenho dois, tá? E vou estar vendendo as duas Quem tem que se interessar, é só clicar ali Beleza? É o seguinte, vou anunciar primeiro aqui ó Pra você ver, vou anunciar os dois primeiro Vou anunciar essa burg, tá? Ó Essa burg, tá vendo ó O meu progenitor foi, presta atenção aqui ó Com volt E a arma foi a circuva Tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês no site Vou colocar o monitor doido aqui ó Tá? Bom Eu tô no site do iFrameMarket, tá gente? Beleza? Aqui ó Se eu colocar aqui ó My Profile aqui ó Tá? Ele mostra o que? O que eu vou estar vendendo, tá? O que eu tô vendendo aqui, tá vendo? Tô vendendo um Valkyrie Uma Braton, tá vendo? Braton Vandal E uma Lato Vandal Vou até tirar Valkyrie aqui Eu não vou vender a Valkyrie Vou deletar, tá? Isso aqui tá sendo vendido, tá gente? Beleza? E eu vou deixar invisível aqui Pra ninguém entrar por enquanto É que o pessoal pede, né? Pra comprar Tá, tá vendo? Deixei invisível aqui O que eu vou fazer? Eu vou anunciar agora Eu vou anunciar uma Tá? Vou voltar aqui Tipo o monitor 2 Tá? Eu vou anunciar essa aqui, certo? Bom Você vai fazer o cadastro aqui No iFrameMarket Vou deixar aqui embaixo No descritivo, tá? E vou anunciar Também aqui em cima Tem contratos Olha bem Aqui em cima Tem contratos, tá? Você tem aqui ó Profile e tal E tal E tem aqui contratos Clica em contratos Tá? O que eu vou fazer? Eu vou procurar aqui ó Cuvalite, tá vendo? Eu tenho aqui ó Até a Rivie não vai vender também Viu gente? Mas depois faço um outro vídeo, tá? Tem um Cuvalite E tem as irmãs de pavos Eu vou vender uma cuva, tá? Cuvalite aqui ó Clica aqui Elemento Lembra? Elétrico Que eu peguei com Volt Tá? Tem efêmera? Sim Aqui Price Acidente Vou colocar aqui Crescente Tá? Curva sim Aqui a minha efêmera Tá vendo? Tá? É a efêmera que tá certinha Isso aqui ó Elétrico, tá vendo? Vou colocar aqui Colocar aqui embaixo aqui ó Deixa eu só subir mais um pouquinho Aqui ó Opa Vai ter um maisinho aqui gente Ó Tá? Vai ter um maisinho aqui ó Bem aqui ó Não dá pra vocês verem Mas Vou clicar aqui Criar contrato, tá? Ó Bem aqui ó Clica aqui no roxinho Tá vendo? Aí coloquei arma Tá vendo? Vou colocar aqui Qual que é a minha arma Eu tô Lembra né? A minha arma lá Vou mostrar pra vocês aqui ó Minha arma é o que? É uma CIR CIR curva E o projetor foi um VOLT Então vou voltar ali no monitor 2 Tá? Vou colocar aqui arma Curva CIR Aqui né Cadê? Aqui ó Curva CIR Beleza? Ó lá Magnética não Eu fiz elétrica Certo? Elétrica Aqui eu vou colocar o dano dessa arma aqui Deixa eu botar pra vocês aqui de novo Tá vendo aqui ó Ó 26% Tá vendo? 26% Tá? Vou voltar ali Opa Pera aí Não mostrei né Aqui ó Tá vendo? 26% Tá vendo? Tá ó CIR curva 26% E fiz com VOLT Tá? E é uma efêmera elétrica Só pra gente não Se enrolar aqui Voltar pro monitor 2 Tá aqui Bom Ela é Efêmera sim Tá vendo? Tô com efêmera Também dá pra vender gente Um contato sensei Por efêmera tá? Só se você pegar uma arma Que vem com 58% Aí vale a pena tá? Aqui eu vou 26 Que é o que tá marcando lá O dano dela tá? Daqui é opcional Confesso que esse Q Daqui eu não entendo O que seria aqui? Sabe o que seria isso? Romero QI RK Eu não sei o que é isso daqui Não sei Tem NONE Blood Desert Nossa Eu não sei Tem aqui os Se alguém pudesse explicar aqui Piro Tá olhando É Eu não sei o que é Vou deixar aqui Vou deixar NONE mesmo É opcional Bom Eu vou anunciar ela agora Vou colocar NEXT aqui E aqui vai valer o valor Tá vendo? Aqui ó Vou colocar aqui Vou ter as platinhas aqui Tá? E aqui na descrição Eu vou colocar aqui ó É Volt Tá vendo? Volt Prime Só pra marcar aqui ó 26% Damage Só pra ter uma ideia Elec Elec Beleza só Damage 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 Beleza? Só pra ter aqui ó Criei Certo? Criei o primeiro aqui ó Beleza Closed Tá? Bom Tá vendo aqui ó Se eu vir agora aqui em cima No marketing No My Tá vendo? My Profile aqui em cima Vou clicar no My Profile Tá vendo aqui ó Não aparece aqui Só quero botar aqui ó Em contratos Tá vendo? Aqui ó Tá vendo? Contratos Tá vendo? Apareceu aqui ó Eu tô vendendo a efêmena aqui Tá vendo ó A circuva Pro treino de platina Agora eu vou anunciar a segunda Tá? Vou voltar ali ó Vou anunciar a segunda Vou tirar aqui Lembra? Eu tenho esse personagem aqui né E também tem essa outra aqui ó Que já é com uma outra arma Tá vendo aqui ó É com a Yanga Beleza? Agora eu vou anunciar de novo lá Vamos lá É 35% de dano A Yanga E O progenitor foi o Volt também Voltar com o monitor 2 ali É um pouco meio demoradinho Mas vamos lá Vou criar contratos aqui em cima Certo? Vamos colocar aqui direto Nem precisa colocar aqui Vou clicar direto aqui No maisinho Tá vendo? No maisinho aqui Clica no maisinho Aí vamos lá Curva Elite Arma A Yanga Tá aqui Curva Yanga Certo? Eu fiz com elétrica Contém efêmera O dano 35% E aqui vou colocar Noni também Que eu não sei o que é Não lembro Não entendi o que é isso aqui Vou colocar Noni também Next Certo? O valor vou pôr transplatina também Público aqui E aqui vou colocar aqui de novo Vou colocar Volt Prime 35% De Damage Certo? Só pra ter uma ideia Criar Pronto Criei aqui Certo? Criei Fechei aqui Agora se eu vir aqui de novo No meu My Profile No meu Market aqui Tá? Deixa eu pôr o My Profile aqui Tá vendo? My Profile tem as duas armas que eu vim vendendo Brato e Alato Contratos Tá aqui Certo? Agora a gente vai simular O Romero fazendo a compra Tá? Romero Romero Alô Tô ouvindo Tenta achar lá Uma efêmera elétrica Pra ver Nas armas lá Onde você tá procurando Porque eu vou vir aqui procurar também Contratos Né? Eu vou colocar Cuvalite Elétrica Efêmera sim Tudo E Ah Vou tirar isso aqui Vou tirar isso aqui Vou consultar Vamos lá Pufft Selecionar Foi? Deixa eu ver aqui Mais recente Nome Cuva Yanga Será que tem Yanga? Aparece o meu aqui Efêmera Ah efêmera Eu quero achar elétrica Elétrica Efêmera Choque Mas peraí Acho que eu coloquei errado Não é esse aqui Efêmera aqui Choque Wave Efêmera É isso aqui Acho que eu coloquei errado Ou não Deixa eu ver Elétrica Ah não Tá certo É É Tá certo Choque Wave É de impacto É Tá aqui Cuva Yanga Elétrica Sim Por que não aparecendo aqui embaixo agora? Price Acidente Por que não tá aparecendo o meu aqui? Cuva Lich Ah aqui ó Au Não foi Você tá mexendo aí? Porque ela tá aparecendo né? Não tá aparecendo Não está aparecendo a minha? Price Deixa eu ver aqui Pra mim apareceu a Circuva aqui Mas a minha apareceu? Só a Circuva Ah tá Peraí Peraí Apareceu aqui ó Recente Popular Contratos Se você colocar aí Contratos Aqui Ah apareceu aqui Contratos Cuva Yanga Apareceu aqui ó Eu tenho que colocar aqui Em Não É aqui Meu contratos Será que eu não mostro pra mim? Será que o meu contratos não mostra? Será? Você consultou aí Como Romero? Você colocou categoria né? Cuva Lich Só efêmera Só efêmera E ele buscou Todas as efêmeras disponíveis E elétricas? Elétricas Apareceu Tem várias armas Aí apareceu A Cuva Yanga E a Cuva Cira Que você tá vendendo Por 300 PL E as duas Tá E no caso Quantas pessoas estão vendendo? Tem bastante gente? Tem bastante Mais ou menos assim Só que diversas armas Tem Quartac E o valor das efêmeras Tá em quantas elétricas? A média É pra aparecer pra mim né? 300 também O pessoal tá cobrando Ó Eu pus aqui ó Vamos de novo lá Vou consultar aqui Cuva Cuva Lich Nas armas você tirou Deixou sem nada né? Sem armas né? Armas Efêmera sim Por favor selecione a arma Como você selecione a arma? Eu deixei em branco Só busquei Então pra mim não tá aparecendo Ó Efêmera sim Price Por que não aparece aqui pra mim? Você não dá pra procurar? Você deixou o que? O preço? Aconteceu o seguinte Eu coloquei a Vengeful Né? Charge Onde você colocou? Aí lá do lado esquerdo Tem um elemento Eu coloquei eletricidade Ah tá O elemento né? Eu coloquei pra buscar Verdade tá certo Tá lendo Ah agora foi Tá certo Tem que colocar o elemento aqui né? Foi Foi Aí tem um cara vendendo aqui Uma cuva Ogris É isso né? 250 platina Tem várias armas aí É Cuva Aí 150 platina Né? Tem um cara vendendo por 800 platina Nossa cara hein? Aí tem um start Aqui Tá fazendo tipo leilão né? A partir de 450 ele negocia Cuva Brahma aqui 350 platina Cuva Cira minha Tá vendo aqui ó Transplatina Cuva Nucor E tudo com dano baixinho né? 26 26 Caraca Deixa eu achar aqui Vou achar aqui por Em vez de price Deixa eu achar aqui por Dano Também pode contar por dano Maior dano Vamos ver 26 Dano Então vamos colocar o dano Ascendente Ah tá certo Vamos lá Tem um detalhe aí também Oi? Quando você vai buscar Você escolhe se você quer todos Se você quer quem tá online no jogo Ou quem tá online no site Ah verdade Online game também né? Online game É Nossa online game só tem eu Olha lá Online game Só tem isso aqui tá vendo? Isso é legal Né? Online game Tem aqui Não é minha essa aqui É pra ter parecido a outra né? Deixa eu ver se eu mudei alguma coisa aqui Curva LIT Curva Tal Tá beleza Mas é mais ou menos isso aqui ó Pra anunciar Bom Aí como se Manda pra mim um oi aí Romero Pra os caras ver como funciona Vai vir uma mensagem né? Que vai ser isso aqui Tá vendo gente? Vai ter Vai ter aqui ó Tá vendo aqui ó Vou pegar o de um cara aqui Tá vendo? Deixa eu achar alguém aqui Que tá Ah ó Eu vou falar com você no jogo Ou no site? É no site Pra os caras ver como vai funcionar Porque aqui ó Se eu quisesse falar com alguém Clica ali aqui Tá vendo? Tá Deixa eu clicar aqui Se eu clicar aqui na arma dele Ó Tá vendo aqui ó Clica na arma dele Tá vendo? Ó Vai ter aqui Em jogo Ou no site Tá vendo? Se eu clicar em game aqui ó Tá vendo? Ó lá Vou copiar isso daqui E mandar mensagem pra ele Tá? E aqui no caso Romero clicou nesse botão Opa Pera aí Romero clicou aqui Tá vendo? Tá vendo? Em site Aí vem a mensagem dele aqui ó Tá vendo? Fala Hi Olá Bom dia Aí eu vou clicar aqui ó Hi Hi Bom dia Tenho Tenho Um Tenho Um Um desconto Faço Por 299 Olha lá Olha lá Romero Tá vendo? Mas isso também pode fazer aqui Agora vamos simular no jogo Pra você ver ó Viu Romero? Opa Aceita duas galinhas Fechada Fechada Agora quer dizer Agora o que vai acontecer aqui Gente Tá vendo? Vou voltar pra cá um pouquinho Deixa eu só voltar aqui ó De novo Tá vendo? Digamos que o Romero Fosse Viesse aqui ó E clicasse aqui ó Tá vendo? Pera aqui ó Tá vendo? Vai clicar aqui tá vendo? Em site e em game Tá vendo? Ele vai clicar aqui ó Ele vai copiar isso daqui Tá vendo? Ele vai copiar isso daqui Tá? Ele vai vir agora aqui no Deixa eu mostrar pra vocês aqui ó Vai vir aqui Na barra de texto aqui ó Eu vou fazer isso aqui ó Ctrl V Tá vendo? Entendeu? E daria a entry daqui Eu não vou fazer isso Agora o Romero vai fazer igual Usando meu nome Vai lá Romero Deixa eu só apagar tudo isso aqui ó Pronto Romero Agora você manda no jogo mesmo Pra o pessoal ver como funciona aí a troca Certo Manda lá pra eu ver Aparece a mensagem aqui ó Vê aí Romero Chegou aí? Pera aí Deixa eu só mudar aqui a tela Ainda não Mandou no jogo? A sua carregar A sua carregar Ctrl C lá E dar um Ctrl V aqui Entendeu? Aí copiar na caixa de texto aqui ó Aperto o T né Aperto o T né Da barrinha de texto aqui E aí o Romero Dá um Ctrl Olha aí Tá vendo? Olha lá Romero Oi Aí eu vou clicar aqui ó Oi Oi Certo Aí Efêmera Aí eu ponho 299 Mais duas galinhas Entendeu? Como vai ser o processo Pra poder vender gente Ó Aí você Aí você Ó Go My Dojo Aí você vai fazer o que gente? Aqui ó Ó Tá vendo? Não esquece aqui tá? A Dittieca né Dittieca Vamo lá Vamo sair aqui ó Dittieca Aí eu vou ter que ir lá no Dojo Presta atenção gente ó Deixa eu só tirar aqui ó Um pouquinho no cantinho Aí eu vou lá no meu Dojo E tem um detalhezinho pra ser bem feito aqui Pra vocês entenderem uma coisa Aqui que vem a parte mais chatinha ó Vou lá no Dojo Certo? Lá eu vou convidar o Romero Pra vocês verem aqui ó Deixa eu puxar aqui que eu não vou usar o outro no monitor Opa Oi? Qual que é o nome desse covalete? Ah é De Dittie? É Deirce Bom Chegou aqui gente O que você vai fazer ó Aqui tem um detalhe Um detalhe bem Gente Fica bem ciente o seguinte ó A minha troca Opa né A minha troca Tá perto do hangar Eu vou chamar o Romero pra cá Primeiro ó Pro cofre Tá Ó Não tem como trocar porque ele não tá aqui Certo? Eu aperto o T aqui ó Vou no nome dele e vou convidar pro Dojo Ó Vou aqui ó Deixa eu pôr mais pro meio aqui pra vocês verem Vou aqui ó Ó lá Convidar Tá vendo? Vou até deixar a tela aqui do lado Tá vendo? Convidei o Romero pro Dojo Tá vendo? Vai vir aqui pra cá Só que não é essa sala que troca Vou até mostrar pro pessoal Porque O pessoal tá confundindo um pouquinho Com relação a trocar E não é aqui Antigamente trocava aqui Mas eles mudaram a sala Não sei porque fizeram isso Tá? Tem uma sala especial Pra fazer troca de efêmeras Depois você cola aqui Romero Onde eu tô O pessoal vai poder ver aqui Uhum Parece meio complicadinho assim Mas com o tempo Você vai pegar a bossa de amanhã Da gente Deixa o Romero aí Tá Chegou lá Vem correndo aí Romero Tô aqui mesmo Tô aqui mesmo lá Com essa troca Eu acho que tu tá vindo por onde Tá aqui Romero Em cima da escada Eu quero que você vem aqui Eu quero que você vem aqui no cofre mesmo Eu tava lá já Já tava lá Não vem aqui Porque eu preciso saber o que acontece Que é a sala de efêmeras Fica aqui Bom Romero tá aqui Tá vendo Geralmente Geralmente a gente troca aqui Tá vendo Se eu vim aqui na troca Clica trocar Romero Ó Tá vendo aqui ó Vou colocar um item aqui ó Pra vocês verem ó Ó Tá vendo aqui ó Deixa eu ver se aparecer Impressões Tá vendo ó Diagramas Tesouros Tá vendo ó Partes primes Ó Vamos lá Diversos Tá vendo Relíquias Emotis Tá vendo Impressões Diagramas Tesouros Tá vendo ó Partes primes Não aparece aqui Pra trocar a efêmeras O que você tem que fazer gente ó Fica parada aí Romero Não sai não tá O que você vai ter que fazer Agora é uma outra sala Que faz troca gente A minha sala Tá perto do hangar Deixa eu botar o hangar Pra cá não é Eu vou apertar Deixa eu apertar ESC aqui ó Viagem rápida Eu não sei se Se todo mundo tá no hangar Tá no meu caso Perto do hangar É uma sala Tá aqui ó Chama carmesim Deixa eu sair daqui ó Hangar mesmo Todo mundo tá no hangar? Será? Tá Ele fica lá no cofre Tá gente Deixa ele no cofre Quietinho lá Você vai vir nessa sala aqui ó Tá vendo ó O hangar tá bem ali De frente com a nave Tá vendo ó A sala tem o nome aqui ó Ó tá vendo Pega mais um pouquinho Aqui ó Setor carmesim Tá vendo ali em cima O Romero não precisa vir pra cá É só você achar o pontinho aqui de troca Tá vendo aqui ó Clicar aqui ó Ó Ele tá lá de troca Tá vendo ó Clico nele Trocar Só aceitar o Romero Ó Aqui no item Tá vendo que eu vou colocar itens Ó o que vai aparecer agora aqui em cima Quer ver ó Olha só Ó Adversários convertidos Tá vendo Esse símbolo não aparecia Tá Eu clico aqui Que eu vou ter que procurar O nome lá Que é a Sir Cuva Ou esse aqui Você tem que guardar o nome né Porque ele ia aparecer o nome aqui ó Qual que é o nome? Esse aqui ó Achei a Ditkuva Se você não tiver Tiver dificuldade Gente Quer ver ó O que você faz Não 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 Pera aí Clica em inverso aqui ó Pera aí Vou de novo aqui Antes de clicar Tem que colocar em inverso ali Aqui ó Clica em inverso aqui ó Ele mostra Tá vendo ó Essa aqui ó Tá vendo ó Vem aqui Passa o mouse Tá vendo ó Clica em inverso Tá vendo ó Então tá aqui ó Eu tô anunciando isso Pro treino de platina Certo? Olha lá A Yanga Tal tal Aí eu vou colocar aqui Põe isso aí E clico nela Tá? Olha lá Aí eu vou oferecer o item O Romero Põe as platininhas lá Põe aí Romero Só que antes disso O Romero vai passar o mouse lá Ele vai ver se é efêmera Me fala o que você tá lendo lá Romero Vê Vê se tá lendo aí cima Romero 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 Com o nome do cara Tem a Yanga Tá me ouvindo? Tô Tem efêmera Parece efêmera bonitinha Parece É efêmera elétrica Aparece o bônus da arma De 35% É elétrico A Yanga Beleza Agora Agora um detalhe bem importante Gente Vocês só conseguem fazer isso aí Uma vez só Tá? Uma vez Só que é o seguinte Quando o Romero Ele vai pegar esse contrato Ele já vai ter Ele não pode ter Nenhum cuvalite aberto Entendeu? Nenhum arma de pavos Então quem for comprar de você Efêmera Não pode ter nenhum contrato aberto Tá? Ele tem que pegar Matar o cuva dele lá E vir aqui sem nenhum tipo De cuva aberto Entendeu? E também é o seguinte O Romero Quando ele comprar Essa efêmera Não tem como Ele vender pra outra pessoa Ele vai fazer lá O contrato dele E acabou Então não tem como ele vender Basicamente seria isso Gente É um pouquinho Meio chatinho De me perceber Então aqui no finalzinho Do vídeo Eu vou deixar aqui Pra vocês Estarem conseguindo Essas efêmeras Lembrando A gente tem 7 efêmeras Da Provavelmente Deve ser 7 efêmeras Da imã de pavos E 7 efêmeras Também do próprio Cuvalite Tá? Então são 14 efêmeras Que dá pra poder comercializar Eu não sei quais são As mais caras Né? Vamos ver quais são As mais caras E aí quem quiser Comprar as efêmeras Aí tá à disposição Falou Romero? Beleza Deixa eu só tirar aqui Remover E vou deixar aqui No finalzinho Pra eu só ver Como que é Tá na dúvida aqui Gente Não esquece disso Tá? Vem aqui Esse aqui tem que ter Adversários convertidos E essa vai clicando aqui Essa é uma efêmera Eu só tenho uma só Eu não tenho mais nenhuma Se eu clicar inverso Aqui Não tem efêmera Se você pegar uma arma Também Com Bastante dano Tipo 60 58 Também dá pra vender Tá gente Essa aqui mesmo Essa que vale a pena vender Essa aqui A Flores É uma arca plasmo Já tá com 59 Se tinha servido Efêmera aqui Ia ser bem cara Mas como eu não tenho E eu vou até Posso tentar vender Ela sem efêmera mesmo Porque tem um valorzinho Dá uma sem platina Mais ou menos A arma dela tem até Um desenho bonitinho Mas é da arca plasmo Falou gente Então Valeu Romero Obrigado aí Pela ajuda Se tiver dúvida Não esquece de entrar no site Falou Romero Valeu Falou então Bom domingo Bom almoço pra todo mundo E deixa o like no vídeo Pra eu ficar feliz Falou gente Mas é bom que o cara assim Eu acho que dá pro cara conseguir aí Deixa eu pensar assim Se o cara ficar jogando assim Pegando umas duas Covalite Ou Emanipavos por dia Que é rápido Dá pro cara pegar aí Umas 4, 5 efêmeras Provavelmente pro mês Você viu Dá pra conseguir umas mil platininhas Nessa brincadeirinha Viu Ah dá mesmo Né E sem falar que dá pra ocupar Sua arma no máximo Também né E tem agora as efêmeras novas né Da Sister Parvo É Eu tô usando aqui Essa efêmera que eu tô usando aqui Com a Yari E eu tô fiz com a Sarin É uma efêmera tóxica Tá E eu vou tentar Tentar farmar as outras Também das armas curvas né Demora Mas Vale a pena Falou gente Obrigadão aí Até mais Deixa o like no vídeo Tchau Falou Romero Obrigadão Valeu Até mais Até mais Tchau Lembrando Tem vaga no clã E temos lives na Twitch De segunda a sexta Das 10 até as 2 da tarde Falou Tchau Falou Romero Até mais Tchau Tchau